E olha o soltário, queimou nas pontes, cada baia do meu chapéu E olha o soltário, queimou nas pontes, cada baia do meu chapéu E o soltário, forralero, menino, tá chegando o Sérgio Forralero, vamos com o Tony pegar Sousa, Lévi Pereira, vira a mão lá Oh, vamos lá A ordem acaba de pã, 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 expressão, ela. Passa a outra, começa assim. Olha, pã. Olha, pã. Cadê o Ritinho? 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 Vai, 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 vai. Agora eu vou deixar um pouco a gravar, pã, pã. A primeira. Olha o fogo e olha o fogaré o peito das pontas da palha do meu chapéu. Olha o fogo e olha o fogaré o peito das pontas da palha do meu chapéu. Olha o fogo e olha o fogaré o peito das pontas da palha do meu chapéu. Olha o fogo e olha o fogaré o peito das pontas da palha do meu chapéu. Olha o fogo e olha o fogaré o peito das pontas da palha do meu chapéu. Cadê o Ritinho Abra, eu vou, e abra, eu vou, ainda me queiro das pontas na balada do meu chanel! Abra, eu vou, ainda me queiro das pontas na balada do meu chanel! Ba, 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 ba...